Olá, meu nome é Viziane Ferraresi, eu tenho especialização em ultrassonografia veterinária. Tu sabe em que momento é indicado o exame de ultrassom? Então, o exame de ultrassom é um exame bem completo, ele previne algumas doenças, ele faz diagnóstico de outras doenças, é um exame não invasivo e que traz muitas informações para o médico veterinário. Em que situações o exame é indicado? Se o seu animal está apresentando vômitos, diarreia, dificuldade para urinar ou urinando mais do que o normal, já tem a indicação de fazer um ultrassom de abdômen. A gente vai avaliar a enxiga, os rins, o fígado, vesícula, enfim. O exame é um exame geral da cavidade abdominal. O exame de ultrassomografia pode ser feito aqui na Bishmania. A gente conta com equipamento super moderno, que é capaz de fazer imagens muito detalhadas de todos os órgãos abdominais. O preparo para o ultrassom, ele é bem simples. A gente precisa de um jejum alimentar, a água fica liberada e o animalzinho não pode urinar pelo menos duas horas antes do exame, para evitar que a bexiga fique muito vazia. É um exame muito tranquilo, precisa da requisição do médico veterinário e a suspeita clínica. Isso também ajuda bastante no diagnóstico final. Então, se o seu animal apresenta vômito, diarreia recorrente, perda de urina ou dificuldade para urinar ou qualquer sintoma diferente da rotina, é só marcar uma consulta com o médico veterinário e quem sabe, se necessário, fazer um ultrassom de abdômen. Aqui na Bishmania a gente conta com profissionais qualificados para atender o seu animalzinho.